O assunto agora é pedalar muito, vamos saber quais são os benefícios do Spinning. O Spinning é uma modalidade de ciclismo indoor, ritmado como vocês podem ver, e aí na verdade ela trabalha principalmente os benefícios de membro inferior, que utiliza muito o membro inferior, pernas, né, em geral. Ele envolve questão de capacidade cardiovascular, resistência de força de membro inferior, principalmente. Você já ouviu falar em Power ABS? Essa modalidade é excelente para a coluna. A aula de Power ABS é uma aula que a gente trabalha a região toda do que a gente chama de core, que seria a aula do tronco. Então a gente trabalha a musculatura profunda do abdômen, musculatura superficial, musculatura também do posterior das costas, que seriam eritores da coluna, musculatura realmente responsáveis pela estrutura, assim, da sua coluna e principalmente para proteger ela de qualquer tipo de lesão que poderia vir a ter. Não tem restrição nenhuma. Agora, é importante pessoas que têm pressão alta durante a aula, a gente ter uma observação maior, porque às vezes acaba, pelo fato de você fazer uma inspiração, né, forçada, você acaba... Quem não sabe fazer a técnica correta, ela acaba prendendo muito a isso, acaba o quê? Fazendo uma manobra de valsável, que a gente chama, e eleva muita pressão. Então isso realmente, uma pessoa que é hipertensa, tem pressão alta, deve-se prestar mais atenção ao orientador de atividade física durante a execução e pedir para ele soltar esse ar suavemente durante a subida e respirar durante a subida, que aí não tem nenhum tipo de problema, não. Da musculação para a água, a hidroginástica é um exercício aeróbico que melhora a capacidade cardiorrespiratória, a resistência e a força muscular. A hidroginástica tem várias importâncias, né, tanto pode ser praticada pela terceira idade, por várias pessoas, né, que têm algum tipo de patologia, né, pessoas que vêm com hipertensão, com diabetes, problemas de colesterol, e a gente faz esse trabalho, né, um trabalho cardiorrespiratório, cardipulmonar, e é muito bom para as pessoas que praticam, tem um resultado muito positivo. A saúde, né, primeiramente, saúde, eu vim indicada pelo médico, ele me indicou, a hidroginástica, porque eu estava sentindo muitas dores nas articulações, então, para mim, assim, é tudo de bom, eu faço todos os dias, 40 minutos, é prazeroso, assim, está sendo ótimo para mim. É maravilhosa a aula, eu estou tendo muito mais saúde, estou dormindo melhor, estou resolvendo minhas atividades diárias com mais presteza, e estou muito feliz, muito animada. Eu quero terminar o programa de hoje trazendo uma palavra para você, atividade física, como você viu, é muito importante, são vários tipos, é importantíssimo para o nosso corpo. A gente, muitas vezes, que é cristão, conhece a palavra de Deus, se preocupa muito com o nosso espírito, está certo, temos que nos preocupar mesmo, mas nos esquecemos do nosso corpo. O nosso corpo é importantíssimo, é o templo do Espírito Santo. E sabe, eu estudando na Bíblia sobre o templo, é importantíssimo a gente se lembrar disso. No Velho Testamento, a construção do templo, a reconstrução do templo, e ainda o templo que será reconstruído, tem que ser muito pensado, muito planejado. As coisas eram maravilhosamente feitas, construídas, pensando naquele templo que habitava, habitava aqueles instrumentos, utensílios, são coisas muito profundas que eu não vou entrar agora. E você? Você, o seu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Você precisa cuidar dele, você precisa planejar bem, você precisa cuidar do seu corpo. A atividade física é importantíssima, uma boa alimentação, um sono saudável, são fatores importantíssimos para a gente ter saúde, para a gente trabalhar, para a gente ter uma vida feliz. E uma analogia, um paralelo que eu quero fazer também, muito interessante, que eu gosto de fazer, é que a nossa vida espiritual pode ser comparada à nossa vida mesmo, no sentido de do que você come, o que você alimenta, do que você se alimenta, e se você tem exercitado aí os seus músculos, não é? É muito importante a gente parar e pensar nisso agora um pouquinho. Do que é que você tem se alimentado? O que é que você tem comido espiritualmente? É muito importante você comer uma comida saudável, comer a palavra de Deus, ir em lugares que as pessoas falam da palavra de Deus genuinamente, se alimentar do pão da vida, que é o próprio Jesus, com louvor, com adoração, com canções que te alimentem, não é? Alimentem o seu espírito, que incham o seu coração de alegria, de amor, do amor de Deus. O que é que você tem ouvido? Quais as músicas você ouve? Não é? Quais livros você lê? Isso tudo é alimento, isso tudo é comida. E de repente você está comendo muita gordura, você está comendo muita comida que às vezes é bonita, parece que é boa, que é saudável, mas não é, não é? Uma torta de chocolate é uma delícia, mas a gente não pode comer todo dia. E às vezes você tem que se alimentado em lugares que não são lugares ideais, espiritualmente falando. E também, talvez você se alimente bem, come saudável, pessoas que são de Deus, que te instruem, você lê a Bíblia. Mas será que você tem praticado? Será que você tem feito, gastado a caloria que você tem consumido? Será que você tem feito esse exercício para exercitar seus músculos espirituais? Está atrofiado? Está fraquinho? Ou está obeso? Muitas vezes você não trabalha para Jesus, você não fala do amor de Deus, você não faz uma obra social, você não ajuda as pessoas, você vai comendo, 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 e se você não se exercitar, se você não gastar calorias, você vai ficar obeso. Sabe quando a pessoa fica obesa, a pessoa fica desanimada? Às vezes você já está nesse ponto. Ah, não vou mais à igreja, não vou mais à reunião. Não, eu estou cansada, já sei tudo. Tudo que vai se falar lá, eu já sei. Não é? Eu estou cansado, você está obeso espiritualmente. Você está cansado, você está pesado, você está desanimado. Não é? Está difícil de levantar da cama, está difícil de levantar da cadeira. Ah, eu vou ficar aqui em casa mesmo. Aqui mesmo eu vou olhar um pouquinho. Aqui mesmo eu não preciso ir a uma congregação, uma reunião, uma igreja. Eu posso ficar aqui mesmo. E aí é muito perigoso. Ou talvez você esteja atrofiado. Não é? Fraquinho, não consegue carregar um peso. Vem uma luta, você não consegue, porque você se alimenta. Muitas vezes não se alimenta adequadamente e não está exercitando os seus músculos. Fazer a obra de Deus, falar de Jesus, ajudar as pessoas, ir nas reuniões, trabalhar. Tem tanta coisa para fazer para ajudar as pessoas. Exercita seus músculos espirituais. Então, sai daí onde você está. Procure se alimentar bem espiritualmente. E fazer também com que seus músculos espirituais trabalhem. Vai fazer, pastor Márcio, nosso amigo querido, diz que quem não trabalha, dá trabalho. Um grande beijo. A gente se encontra no próximo Sempre Feliz por aí. Tchau, até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.